Olá, muito bom dia. O estupro coletivo de uma menina de 16 anos no Rio escancarou uma realidade que muitas vezes se prefere ignorar, a da violência contra a mulher que não para de crescer no país. No ano passado, um caso de agressão foi registrado a cada 7 minutos no Brasil. A nossa convidada de hoje é Isabel Lisboa, que é superintendente de enfrentamento à violência contra a mulher da Secretaria de Estado de Direitos Humanos. Você pode participar dessa discussão mandando seu comentário para a gente pela página do Opinião Minas no Facebook. Os dados oficiais são assustadores e, segundo especialistas, o número de casos não registrados pode ser até 10 vezes maior do que o de denúncias formais. Quais são as palavras, as atitudes e os eventos que contribuem para a cultura do estupro? Bom dia, Isabel. Bom dia. Essa expressão cultura do estupro que está sendo questionada, ah, isso não existe, isso existe, na sua opinião, existe ou não? Existe o termo, inclusive o conceito cultura do estupro, ele vem dos Estados Unidos já na década de 70, logo após uma luta emancipatória das mulheres na década de 60. A cultura do estupro, ela tenta justificar a agressão e o estupro através de uma complacência enorme com o estupador. Então, dados que culpabilizam e tentam culpabilizar a mulher pelo estupro são marcantes na cultura do estupro que existe. Do tipo, se ela estivesse na escola, ela não teria sofrido. Se ela estivesse na igreja, ela não teria sofrido o estupro. Se ela estivesse usando um shortinho ou um decote, não teria sofrido o estupro. Então, uma primeira questão importante, ele quer da gente desmistificar que existe uma divisão de 50% de culpa no estupro para a mulher e 50% para o agressor. A responsabilização é de 100% do agressor. A mulher é vítima, ela não é culpada de nenhum processo. Ainda que ela esteja de shortinho, no baile funk, usando drogas, ninguém pode tocar no corpo dela. Ninguém pode tocar no corpo dela. São questões bem específicas que cabem para a gente discutir isso. Como que a gente ataca essa questão? Essa questão do estupro, ela é originária da misoginia, de ódio às mulheres, do machismo, do patriarcado, que privilegia a opressão das mulheres, a subjugação das mulheres, pela divisão sexual do trabalho. Mulher fica no espaço doméstico, homens no mundo público. Toda essa situação de desigualdade, a gente trata bem as diferenças, é uma coisa, mas desigualdades históricas, seculares, entre homens e mulheres, não podem perpetuar. A questão do poder, eu sou dono daquela mulher, então com ela eu faço o que eu quiser. Essas questões precisam de ser desconstruídas. E o estupro é isso, uma tentativa de desconstruir a mulher, né? Desconstruir totalmente, de indignar todo mundo, mas de tirar a dignidade daquela mulher. Então, é uma questão perversa que esse caso põe à tona, mas infelizmente é uma questão bem comum. E a gente se assusta muito quando ouve falar dos estupros coletivos da Índia, né? É, e aqui nós temos também. E os nossos dados, em alguns aspectos, são piores do que da Índia. Com certeza, o IPEA colocou em 2013, com relação, que nós temos 527 notificações de estupro, de violência sexual por ano no Brasil. Apenas 10% desses são notificados à polícia. Então, você vê que além da notificação policial, a gente inclusive usa hoje dados da Secretaria e do Ministério da Saúde pela notificação que tem que ser feita pelos agentes de saúde. Mas são dados muito altos, né? O estupro coletivo é, na realidade, o mesmo momento dessa menina do Rio de Janeiro, jovem, teve um outro estupro também no Piauí, seguida de um coletivo, né? Um outro estupro no ano passado coletivo. E outros que a gente, às vezes, não tem nem a notificação deles de uma forma formal na polícia. É, porque não denunciar, né, pra quem já tá tão ferido, às vezes até é uma questão de proteção, né? Com certeza. A menina foi acusada de estar mentindo porque não foi imediatamente fazer a denúncia. Essa é uma coisa muito perceptível. A não escuta da mulher é uma coisa gritante nos processos da violência. Não escuta da mulher na sociedade, nas próprias polícias, etc. A fala da mulher de que sofreu um ato de violência é sempre, não digo sempre, mas é na maioria das vezes contestada. Então, assim, se ela tá dando um depoimento, ela não é escutada. Imagina uma menina de 16 anos de periferia do Rio de Janeiro, aí que não é escutada mesmo. A própria condução inicial pela polícia foi completamente inapta, né? Quer dizer, o serviço público, o poder público, também tem que estar preparado pra atender a mulher. Trocou-se a delegada. Possivelmente essa menina vai ser inserida no PEPICAM, que é o Serviço de Proteção a Adolescentes Ameaçadas de Morte. Mas imagina a questão, o contexto psicológico, além da agressão física, que fica pra uma menina dessa faixa etária ter 33 homens estupando e abusando. E ser ainda questionada, né? O que você tava fazendo ali? Por que que tava assim? Ou a menina fazia sexo frequentemente? Que não são justificativas plausíveis. O estupro não tem justificativa. Estupro não é sexo. Estupro é violência. Então, é uma questão bem diferente da gente. Os termos, né? Que são impingidos. De novo, a mulher pra tentar justificar o ato agressor. Aí, Bel, até o presidente interino, Michel Temer, quis fazer uma sanção mais dura pros casos de estupro. Esse tipo de reação funciona? Olha, na verdade, nós, muitas de nós feministas, mulheres que atuam no movimento de mulheres, a gente também atua assim. A reação imediata da gente é de indignação total, né? Muitas pessoas pensam na esterilização química, na prisão por mais tempo, em algumas outras medidas até olho por olho, dentro de potente, de justiça com as próprias mãos. Eu acho que enfrentar a questão da cultura do estupro é estar fazendo uma mudança cultural na sociedade. De enfrentamento ao patriarcado, ao machismo, à misoginia, ao sexismo, que tem que ser enfrentado coletivamente. É claro que a punição aos culpados tem que acontecer. Mas não se justifica pra mim ou o estupro na própria prisão ou, né, cassação. O estuprador não é doente, nem é louco. Ele é uma pessoa comum. As pessoas... nem é uma pessoa que, muitas vezes, tá embutido assim, é negro, é de periferia, é pobre. Não. E os senhores, né, os patrões que estupram filhas de empregadas domésticas? Quer dizer, pessoas comuns apoiadas... Isso. ...numa tradição que aceita... Não é da cultura do estupro. ...sempre essa violação do corpo da mulher, né? Por exemplo, aí não se diz, então, dos jovens, classe média alta, nas baladas... Nas universidades. Nas guardas, com seus grupos, nas universidades. Os fazendeiros que estupram, às vezes, as filhas, né, de empregados de suas fazendas. Então, assim, não existe uma caracterização de pobreza, nem de periferia, nem de jovem negro. Não é isso que marca o estupro. O estuprador não é doente. Ele é uma pessoa que carrega essa cultura de estupro na questão do poder desigual de homens e mulheres, considerando que é dono desse corpo, né, dessa mulher descartável. E ainda dessa superioridade física que vem lá do tempo das cavernas. Que vem lá daquela época, quando se o homem descobre que é responsável também pela procriação, a mulher até então era... as deusas eram femininas, fartas, porque a mulher dava vida, né, para ir com o homem e descobre. E a partir da questão da propriedade privada, de serem já sedentários, viver de nômades, começa a descobrir isso, né, herança, propriedade privada, monogamia. E a mulher vem dessa época e passando pela história da humanidade. Agora, a gente estava falando sobre leis mais severas e está completando 10 anos da Lei Maria da Penha. Quer dizer, uma punição mais severa contra a violência contra a mulher da Lei Maria da Penha. Implicou uma mudança nessa cultura? Implicou. Nós estamos, inclusive, num momento, discutindo num seminário, que está acontecendo agora, com a presença da ONU Mulheres e das promotorias, das defensorias públicas, essa discussão. A Lei Maria da Penha, quantificadamente em dados repassados pela ONU, ela reduziu em 10% no mínimo, né, a violência contra as mulheres, considerando que muitas questões anteriores da lei eram subnotificadas e ficava uma coisa muito interfamiliar, né. Agora, não. Ela é pública, a gente está incidindo, a lei é muito completa, ela é pesquisada por vários países do mundo. O que nós precisamos é de efetivá-la na totalidade, né, com efetivos de segurança, e, principalmente, colocando na sociedade toda os direitos que as mulheres conheçam, os seus direitos, que as mulheres saibam que têm direitos. Na verdade, a lei está fazendo 10 anos em agosto desse ano, nós já estamos nos preparando para comemorá-la. Lembrando que a violência contra as mulheres no Brasil, hoje, já está em quinto lugar entre vários países do mundo, passou de sétimo para o quinto lugar. O quinto mais violento do mundo. O mais violento. O Brasil. E a gente tem esses dados, considerando as violências todas, significativamente, nós temos um mapa da violência no ano passado, 2015, promovido pela FACS do Brasil, a SPM, a ONU Mulheres, que diz que em 10 anos nós tivemos aumento de homicídios de mulheres, femicídios, né, aumento de 54% para mulheres negras e 9% de redução para mulheres blancas. Isso implica que a gente vai ter que ser mais agressivo nas políticas públicas para enfrentar isso, né? Vamos fazer um intervalo. Daqui a pouco a gente continua conversando, Bel, sobre a violência contra a mulher. Você que é homem ou mulher, se considera machista, acha que de alguma forma contribui para essa cultura de violência e de agressão contra as mulheres? A maior parte de nós vai garantir que não, mas a gente faz isso, às vezes, sem saber. Com certeza. Algumas atitudes são muito comuns e acarretam um pouco, estimulam a cultura do estupro. Eu tenho conversado com muitas pessoas na rua e, às vezes, o senso comum, principalmente dos homens, é justificar a violência ou estupro citando aquelas questões da mulher, imputando a culpa na mulher. Ela que estava à noite, ela que estava na madrugada. Então, a reprodução desse estereótipo é importante para que os homens que estejam assistindo estejam pensando um pouco nisso. A outra questão é a exposição na internet. Além da menina ter sido estuprada, ela foi exposta. Outro crime, né? Totalmente outro crime cibernético que é penalizado com lei, existe a lei para isso, né? Outras questões são a própria cantada. A cantada de rua, a passadinha de mão na mulher, aquelas coisas que parecem... Encoxada no ônibus. São, parecem, sempre despretensiosos, mas que são estímulos a isso. Adesivos vendidos em postos de gasolina. Eu viajo muito em Minas e tenho visto alguns e converso com os proprietários, além de pedir ao Estado para que coiba a venda, como é que a gente vai fazer com isso. Mas um alerta que é adesivos completamente acionários. Eu vi um, esse dia, um posto de gasolina, onde frequentam muitos caminhoneiros, que era o seguinte, na possibilidade de um estupro, relaxe e goze. Quer dizer, um estímulo à violência, uma coisa absurda. E é vendido lá porque é comprado, segundo o proprietário do restaurante. Além de vários outros, né? Então, essas ações, essas atitudes cotidianas, elas vão estimulando a cultura do estupro. Muitas mulheres, ao reproduzirem, inclusive, ou a maioria são homens, mas reproduzem também, essa fala, né? Olha, se ela estivesse em casa, é isso que a gente comentou no bloco anterior. São pressupostos que alimentam a cultura do estupro. E aí, a internet, se ela serve para criminosamente ampliar o estupro, né? Porque ainda expôs a moça, ela também tem sido, pelo menos, caminho para muitas dessas questões serem discutidas, né? E dentro dessas defesas que estão sendo feitas da mulher na internet, eu vi uma ontem que eu achei muito interessante, nunca tinha pensado, falado assim, que quando a gente vê um programa de auditório na televisão, cheio de mulheres dançando sem roupa, quer dizer, a gente está transformando um corpo de mulher num objeto. E isso vai facilitar que lá na frente um estupro seja cometido, né? O bacana é que o feminismo respondeu as associações, as entidades, né? Os movimentos sociais, jovens, meninas jovens, muito jovens. Antes de ontem, nós fizemos um movimento social, fez uma marcha em Belo Horizonte, na Praça Sete, um movimento puxado pela juventude, que questiona isso, já é um alerta de não deixar impune, nem desconhecido essa questão, que infelizmente o estupro é comum. O estupro coletivo, ele não é apenas esse caso, e que deixa a gente meio absurdada do procedimento degradante que é ele, né? Então a gente tem tido os grupos de mulheres, grupos feministas, entidades, todas se posicionando na internet também. É um movimento importante e que não pode parar aqui, porque isso vai acabar esse caso. E infelizmente pode ser que aconteçam outros. E a gente falou sobre o atendimento, né? Que a moça teve, que a menina teve lá no Rio, que não foi apropriado. Quer dizer, a importância de fortalecer esse atendimento, até para que mais notificações sejam feitas. Do ponto de vista da capacitação dos agentes públicos, nós temos, em nível do governo, feito à distância a capacitação de vários agentes públicos. Porque isso normalmente vai chegar lá no posto de saúde, vai lá na atenção primária de saúde. Primeiro ele chega, às vezes, nos CRAS, nos CREAS, que são organismos de assistência social, nos municípios, que são a porta de entrada da violência. Nós temos feito trimestralmente isso, uma capacitação à distância com eles lá na região. Isso chega lá neles, em todas as regiões de Minas, em 100 polos de Uai-Tec. Temos feito também os agentes das polícias civis, vamos começar na militar, de ANSA, delegacia, especializados ou não. E estamos capacitando agora, nós temos no governo do Estado, nós temos no Estado de Minas, o CEAVS, que é um comitê de humanização do atendimento a vítimas de violência sexual, no qual a gente coordena, junto com a criança e adolescente, ele atende, tem esse recorte também de mulheres. E a gente está capacitando 13 regiões de Minas, o público da saúde, os hospitais referência, para que esse pessoal todo tenha o protocolo, que é uma normativa nova, que saiu ainda em 2016, para que esteja atendendo bem, humanizadamente, aquela mulher que sofre violência sexual, vai procurar uma unidade de saúde. Não só para que ela seja bem recebida e amparada pelo momento difícil, mas também para que as provas do estupro sejam preservadas para colhia. Sejam preservadas. Essa é a cadeia de custódia, que a gente discute há muitos anos, e que precisa de ser preservada. Dependendo do lugar que ela é colhida, ela não serve a nada. Então, a Emília está junto conosco, fazendo essa capacitação, e fazendo a preparação adequada do material, para que sirva de prova, num processo inquérito. Mulheres vítimas de violência na capital, já tem uma delegacia especializada em lidar com esses assuntos. Mas nas outras cidades do interior, ela deve procurar o quê? Um serviço de saúde, uma delegacia? Nós estamos trabalhando com várias entradas, tem várias portas de entrada, que a gente chama articulação da rede de enfrentamento à violência. Nós, inclusive, faremos um seminário agora, estamos preparando toda essa capacitação, para realizar um seminário, para explicitar, dar visibilidade ao fenômeno do assédio também, que é o sexual, que são os filfios, as mexidas na rua, etc. Então, esse pessoal no interior, pode ser atendidas pelos CRAS e CREAS, onde tem uma DEAM, uma delegacia especializada de atendimento à mulher, onde não tem na própria delegacia, vai existir algum processo lá, onde existem defensorias públicas. Geralmente, entram pela porta dos CRAS, e a gente está tentando organizar, nos municípios, redes locais de enfrentamento à violência. A gente tem aqui também, através do CERNA, que é o nosso serviço centro de referência, que situa-se em Belo Horizonte, mas atende ao Estado, dado uma assistência também aos técnicos de psicologia, assistente social, advogados do interior, que nos pedem uma ajuda com relação ao atendimento dos casos. O Bel, agora, qual que é a importância de registrar isso? Porque é tão vergonhoso para a mulher admitir, né? Ou então, às vezes, porque o estupro não precisa ser a consumação do ato sexual genital, né? Isso. Qualquer violência já é estupro. Sexual, né? E aí a mulher fala, não, eu acho melhor eu nem falar, porque eu vou gerar um constrangimento para a minha família, para o meu parceiro, né? Isso. Qual que é a importância de registrar? Olha, o registro é fundamental, né? A gente sabe dos constrangimentos, mas se a gente não tiver dados notificados, tanto do ponto de vista da saúde, né? Através da saúde, que o profissional tem que fazer essa notificação compulsória, mas também das polícias, a gente fica sem os dados corretos para enfrentar o fenômeno. Então, uma, busca ajuda, busca a nossa ajuda, busca ajuda dos órgãos de defesa das mulheres que existem nas comarcas, nos liguem, né? Nos mandem e-mail, que a gente vai tentar ajudar da melhor forma possível. A notificação, ela é fundamental. E você que já atendeu, né? Ali tanto, e atende ainda a mulher chegando vítima dessa violência, o que pode ser dito a ela, hein? Olha, eu quero sentir tão... Primeiro é não se isolar, né? Primeiro é estar procurando, através da notificação, dos processos de encontro com demais mulheres, procura de grupos, procura dos CRAS, que em todos os municípios existem, procura uma ajuda. Nós, mulheres, temos que ter sororidade entre nós. Sororidade é o... Vem de soror, né? Para a gente estar... Irmanada, né? Somos irmãs. Para que a gente não tenha que perguntar todos os dias quantas vítimas, quantas mulheres o machismo matou hoje? Essa é uma pergunta que fica na nossa cabeça, na nossa alma, de quem atende vítimas de violência sexual todos os dias e vítimas de violência contra a mulher. Então, primeiro é dizer dessa sororidade. Nós estamos aqui, temos lugar, temos governo do Estado, temos telefone, e-mail, e nos procurem. E aí, nessa... Nesse respeito, né? Que ela passa a se sentir até indigna, né? Com certeza. O estupro é isso, né? Tirar a dignidade total da vítima. Nós temos hoje, ainda bem, as universidades, os grupos de mulheres, e as entidades feministas, que estão todas buscando ajudar parceiramente em processos construídos coletivamente, com os Estados, com o Estado e com os municípios, em nível federativo. Estamos aguardando aqui, em Belo Horizonte, a construção da Casa da Mulher Brasileira, que foi garantida pela, então, na época, a presidenta Dilma, afastada, agora, temporariamente, mas que a gente está esperando a construção. A partir de agosto, já começaram, já começaram as licitações, a casa será construída aqui, em Belo Horizonte, ali próximo, estacionamento, e no estacionamento da outra, lá bem no centro, e onde vão ser atendidas mulheres vítimas de violência, de qualquer violência, muito dignamente. E ainda tem gente que acha que a palavra feminismo já está datada, né? É uma aberração. Já passou, né? O feminismo ainda é importante, e a gente tem conseguido muita efetividade, o auxílio nas políticas públicas, através da contribuição das feministas, jovens, idosas, adultas, né? São vários feminismos também, que a gente tem, como a gente tem várias mulheres. A gente tem uma desigualdade grande com os homens, mas temos também entre mulheres. Não é verdade que as mulheres negras tenham as mesmas prerrogativas que as mulheres brancas, nem que as mulheres rurais tenham as mesmas prerrogativas que as mulheres urbanas. Então, essa luta, ela é cotidiana, e a gente espera contar com todo mundo, porque é uma luta grande contra essas questões todas, patriarcado, sexismo, opressão, Não é uma luta pela superioridade feminina, não? Não, não. É uma luta pela igualdade, que está se buscando, nós queremos os mesmos direitos, e estamos ampliando, conseguimos muito, a partir de pouco mais de 100 anos, de 8 de março, mas a nossa luta, ela é cotidiana. Não sei se você lembrar, que até poucos anos atrás, o estupro da lei, né? De 1940, da lei penal, que é data dessa época, ele ainda era, o estuprador era perdoado caso se casasse com a vítima. Então, assim, tem poucos anos que essa legislação caiu, né? Por uma alteração, mas nos diz que nós estamos numa época de alterar conceitos, alterar mentalidades, alterar cultura. Tá certo. Bel, muito obrigada, viu, querida? Obrigada a você. Pode ir para o dia. Obrigada, viu? Para você também, um bom fim de semana, até segunda-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.